Fala galera, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então, a gente tá aqui no Shopping Leste, tá eu e o Tasso aqui A gente tá em busca de comprar um tênis pra ele e a gente teve uma ideia de fazer uma mini trollagem com os vendedores aqui Bora ver o que é que vai dar pra fazer aí, a gente vai gravar pra vocês aqui e ver como vai ser a reação dos caras aqui Fechou? Tá falando que hoje é dia das crianças, né? Então, hoje é dia das crianças pra todo mundo, né? Dia das crianças E é isso, vamos lá ver o que a gente vai conseguir pegar aqui Tá aqui dentro da loja Escolhenes, a gente vai ver aqui alguns tênis Fazer uns testes e tudo Unha porque hoje não tem muito movimento aqui, né? Olha só Aqui é a cavaleira Olha isso Vamos ver, vamos ver aqui Olha o Tasso tá escolhendo aqui E aí? Branquinho aqui, ó Solado diferentão E aí? Vai querer experimentar algum desse? Esse aqui não tem um número teu, não Só um número grande Ele É bem grande, né? A cor desse aqui tá legal, né? Mas ele só tem modelo grande Esse aqui, ó Esse 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 marrom aí, ó Vê se tem a numeração dentro Vamos experimentar? O pretinho ali não. Difícil escolher tênis agora. Não tem muitas opções. Então bora nós escolher isso aí. Olha lá que ele baixa. Você pega o perigo disso aqui? Então. Eu vou pegar. Deixa lá. Vamos esperar. Vamos esperar agora. Deixa lá. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. O ruim é porque ele vai esticar depois, né, eu tenho que pegar o número maior, né. É antiderrapante embaixo? Olha, rapaziada, nós terminamos já de comprar lá. Escolhemos aí um tênizinho tácio aqui. Mostra aí. Santinho. Vai comprar uma meia. Agora sim, mas vai usar o tênizinho pra treinar ou pra sair? Vai levar pra sair também, faz pra treinar. Pois é, eu tava falando pro Taça aqui que... A gente tinha sido num brechão e compraria três tênis desse. Mas hoje tava fechado lá. Mas enfim, é isso. Segue acompanhando aí e em breve trazer outros capítulos. Aqui tem uma parada aqui com um açaizão pra tomar um açaí, ó. Só que você liga aí. Aqui. O Taça tá aqui. Gente, segue ele lá no Instagram. Bateu uns 700, né. 700, 700. 700 seguidor lá. Então se você não segue o Taça, segue lá no Instagram, vai tá aparecendo aqui na tela, tá. E aí vocês mandam mensagemzinha lá dizendo que foram por mim. Fechou? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Então, gente, tô aqui finalizando o vídeo pra vocês. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam do vídeo. A gente tentou, né, meio que fazer uma trollagem aí. Mas lá no... Na loja tinha pouca gente, né, mano. Não tinha ninguém praticamente. Só os vendedores mesmo. Mas a intenção foi boa porque a gente foi pra comprar o tênis lá pro Taça, né, que tava precisando. E ele escolheu um tênis bom pra ele lá, pra sair e tal. Ele tava sem tênis. Mas é isso. É... Tô dando essa força pra ele. Eu já tinha dito nos vídeos anteriores. Se você acompanha meu canal há muito tempo aqui, eu acho que você sabe que eu patrocino ele já há algum tempo, entendeu? E essa força que eu dou pra ele é mais pra ele não desanimar, né, não parar, não desistir, pô. Porque todo mundo sabe, né, quem é b-boy, b-girl. Sabe que é difícil, né, conseguir patrocínio, pessoas que acreditem no seu potencial, entendeu? E... Eu acredito no potencial dele, entendeu? E eu tô aí dando essa força pra ele na medida do possível. É... Da forma que eu consigo ajudar, entendeu? Então, se você conhece algum b-boy, uma b-girl, e você admira muito, é... Se tiver condições, patrocina ele, pô. Dá esse apoio financeiro ou apoio de outra forma, entendeu? Porque é importante, pô. A única coisa que eu peço pro Tassi é pra ele não se envolver com coisas erradas, entendeu? Porque eu já tive muitos exemplos, muitos colegas, pô, que dançavam. Foi pro mundo errado, pro lado errado da vida, por causa disso, por não ter patrocínio, não ter mais oportunidade, entendeu? Imagina agora, depois que veio essa pandemia e tudo, né? Então, incentiva a galera que vocês conhecem, que vocês gostem da cidade de vocês, seja de Manaus ou outra cidade, e dê apoio, porque assim você vai tá fortalecendo na vida do cara e na dança dele, certo? Então, é isso, gente. É o recado que eu queria deixar aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Compartilha o vídeo e, o mais importante, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se der, deixa ideias de vídeo aqui. E aí, possivelmente, eu vou tá olhando os comentários todos, e aí eu posso gravar o vídeo que vocês quiserem, fechou? É nóis!